Cada um de nós, derrama São José, bênção sobre Bia, sobre Elânio, sobre todos os acamados, sobre os enfermos de nossa comunidade. E vamos rezar a bênção da alma de Severino, que foi um grande colaborador de nossa igreja, que durante anos e anos se dedicou à nossa festa. Eu sei que onde ele está, ele está muito feliz por esta carreata que estamos fazendo hoje. Eu já ia comentar, Hidro, sobre a alegria que Severino, onde ele está, com Deus, a alegria que ele sente no coração em ver a imagem principal de São José em frente à sua casa. É uma alegria imensa também para a Tia Lúcia, uma homenagem dessa. Sabemos a esperança em Deus, então nós queremos rezar a Pai Nossa e uma Ave Maria, pela alma de seu Severino, pela saúde Bia do seu filho, Bia que é um grande testemunho de fé em São José. Não é, Bia? Podemos dizer, não é isso? Então vamos rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria por eles e por todos os moradores do sítio Farias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos são. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em pitação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. E vamos pedir também a São José, que abençoe Tia Lúcia, de muita força e coragem a ela. Por a perda de Sibirino, que São José conforte o coração dela, e que ela continue a caminhada que ele deixou, e ajudaram.